Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares. Eu ia pedir para a Adriana colocar um ofício que nós colocamos, que nós fizemos, eu, a Lurdinha, Ronaldo Carvalho, a Líndice Cardoso, no outubro do ano passado, se eu não me engano, já mostrando a nossa preocupação no que diz respeito à psiquiatria. E eu vi com muita preocupação o fechamento dos leitos do Allan Kardec. E isso daí foi um ofício que nós fizemos ao Arnaldo Jardim, para intermediar junto ao secretário Jean Gorostein, secretário de Saúde do Estado, para que fosse feita uma ala nos estudos no novo hospital público, já pensando num futuro. E, aparentemente, nossa reivindicação foi aceita, os estudos foram feitos e está destinada uma ala psiquiátrica nesse futuro hospital estadual aqui da nossa região. E nós tivemos essa triste notícia sobre o Allan Kardec essa semana. Enquanto parlamentar, eu tentei fazer o que eu pude. Uma das minhas primeiras emendas parlamentares foi para o Allan Kardec, 140 mil, para ajudar eles a fazerem a lavanderia, a lavanderia, para se tornarem autossuficientes. Esse ano destinamos mais 150 mil de emendas parlamentares, o deputado Roberto Engler. Das minhas impositivas, destinei quase que todas. Destinei 100 mil reais para o Allan Kardec, devido à importância, eles falam que é a doença do século, a doença mental. E ela é muito pouca discutida, pouco valorizada. E vem uma notícia dessa, de pessoas tão boas como a Fundação Allan Kardec, o Mário Arias, pessoa do bem, faz um trabalho de tirar o chapéu mesmo, de aplaudi-lo. Sempre me coloquei à disposição dele, mas ele não aguenta mais, é sempre déficit atrás de déficit. E ficou, não dá mais. Então, ontem eu conversei com ele, ele estava realmente muito triste por fazer isso, porque não faz parte da Fundação fechar esses leitos, eles se desdobraram para fazer o possível. Então, é uma pena tudo isso. Me coloquei à disposição e vou me colocar à disposição sempre que eles precisarem. Bom, a parte. Daniel, sabe que eu sempre falo que eu sou um entusiasta na luta que você tem referente ao novo hospital. Eu acho que o Allan Kardec, eu tenho uma história muito pessoal com Allan Kardec, meu pai trabalhou durante 30 anos no Allan Kardec, acho que a postura da instituição de fechar nesse momento, eu não achei legal, eu acho que deve-se buscar algumas alternativas, eu acredito que a direção da instituição deve aqui conversar conosco, porque nos momentos que eles precisam, eles vêm aqui e meio que é anunciado o fechamento desse serviço tão importante. E essas pessoas, onde elas vão buscar esse serviço? Nós não podemos esperar a construção de uma ala nova, alguma coisa tem que ser feita, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município, nós fazemos parte dessa responsabilidade. Então, acho que a saúde mental, eu até tenho alguns questionamentos para fazer para a instituição, os CAPs, que é administrado pelo Allan Kardec, eu tenho recebido muita reclamação. Então, a minha esposa trabalhou na saúde mental, tenho conversado com algumas pessoas, eu acho que precisa ter um atendimento melhor e as coisas serem mais transparentes. Elas estão assim, meio obscuras, eu não, particularmente, não gostei do posicionamento da instituição, eu acho que essas pessoas têm que ter um plano, se está fechando, mas qual é o plano B para essas pessoas? Então, fica o meu descontentamento, vou procurar a direção do Allan Kardec, vamos procurar os caminhos, porque essas pessoas não podem ficar à mercê da sorte. Viu, Daniel? Sou apoiador da tua luta, mas nós não podemos esperar um projeto tão a longo prazo, de jeito nenhum, para cuidarmos dessas pessoas. Já disse, você tem o meu apoio, apoio o teu entusiasmo, a tua luta, no que diz a construção do hospital em Franca. A única coisa que eu deixo, um ponto de interrogação, é essa questão dos usuários da psiquiatria, do hospital, da fundação Allan Kardec. Embora a Franca tenha os atendimentos nos CAPS, é um atendimento ambulatorial, e isso não resolve uma cidade de 400 mil habitantes. Então, nós precisamos da prestação de serviço do Allan Kardec, da excelência do Allan Kardec. Não à toa, nós destinamos quase meio milhão para Allan Kardec nesses dois anos. Pois não? Olha, o que eu quero dizer, emendas parlamentares, elas são importantes para a manutenção da instituição. Mas o que precisa ser focado é na política pública de saúde mental. precisa ter uma política de Estado. O governo do Estado precisa ajudar, o governo federal precisa ajudar. Ficar andando só com o chapéu na mão, pedindo emenda parlamentar, 100 mil de um, 100 mil do outro, 50 mil do outro, isso não vai resolver a saúde mental em Franca. Precisa de ter um projeto estruturado, como o Tite falou, de médio a longo prazo, e ter financiamento. Ter financiamento, porque se não tiver financiamento, não vai resolver o problema. Então, as coisas do dia a dia, as demandas mais imediatas, as emendas podem até ajudar. Mas a estruturação da política pública de saúde mental precisa de muito mais. E é isso que acontece. E não à toa que ele tendeu para esse fechamento, porque o Mário é uma pessoa muito séria, honesta, comprometida com o que faz. Então, para honrar os compromissos já assumidos, ele fez uma análise e viu que vai ter que fechar para honrar tudo que ele se comprometeu. Uma outra coisa, presidente, que eu gostaria de falar sobre o deputado federal Arnaldo Jardim. Além de todo esse movimento do hospital público da nossa região, além dos 500 mil reais que ele destinou para a reforma de praças esportivas da nossa região, além de outros 250 mil reais que ele destinou para comprar duas viaturas aqui para a nossa região, uma para a causa animal, outra para a guarda municipal. além de tudo isso, ele destinou maquinários agrícolas aqui para a nossa região. E, felizmente, Franca está destinada. Esse pedido nós fizemos através da Lurdinha, Granzotti, do Ronaldo Carvalho e da Líndice Cardoso. E teve, acho que a Líndice vai saber explicar melhor, teve um outro... Tem o Pet Container, que o prefeito já assinou e vai ser num local para poder atender os animais da população de baixa renda e os animais de rua. A gente tem que agradecer muito o deputado Arnaldo Jardim e o Alexandre, que atendeu o nosso pedido e aceitou o Pet Container. Então, vai ser muito importante para os animais da nossa cidade. Além de tudo isso, ele destinou essa semana o Pet Container para a causa animal. Agradecer aqui ao prefeito Alexandre Ferreira, que hoje recebemos a minuta do convênio assinado. Estamos aguardando o retorno da Secretaria de Estado para firmar esse convênio e nós implantarmos esse Pet Container aqui na cidade de Franca. e falar também rapidamente sobre a questão do hospital. Essa área do hospital, que acho que todos nós fomos pegos de surpresa de uma certa forma, porque a área está destinada, está regularizada, está retificada, já foram feitos projetos arquitetônicos, já foram feitos todos os projetos, projetos estruturados para que o hospital seja implantado na área regularizada do Estado de São Paulo. Uma área de 22 mil metros quadrados, dois hectares. Eu não sei por que surgiu essa área agora, essa nova área. Mas, enfim, o que for bom para a saúde, nós vamos fazer, porque a saúde não espera. Obrigado, presidente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.